Fala pessoal, o que é que eu vou dizer para a segunda parte do primeiro episódio? Então, já tenho os ferros todos, não? Tenho. Então, o que é que dá? Não sei o que é que eu vou deixar. Quero levar carvão, os carvões e os dois baús e algumas pedras. Bom, sabes o que? O que eu vou deixar vai ser obsidian, obsidiana e no lugar meto dois baús. E como eu tenho o lã, vou deixar o lã e no lugar, a minha fornalha. E no lugar de comida não deixo, eu quero levar a madeira que tem aqui. Então, vou deixar. Flecha não que eu fico alto. O inventário é pequenininho. O que é que você sabe? O que é que eu sou? O que é que você sabe? E aí 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 E aí